Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim ensinar a fazer esses braceletes que eu estou usando hoje e basicamente para fazer esses braceletes eu usei escovas de dente. Se você quiser aprender a fazer essas super pulseiras, esses super braceletes, é só continuar assistindo esse vídeo. Não esquece, se você gostar, de dar um joinha aqui, dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Beijo pra vocês! Com uma escova de dente, bem limpinha de preferência, eu vou pegar o alicate com a ponta quadrada e vou tentar puxar cada um desses chumacinhos de cedas, sabe? Então você pode dar uma torcidinha pra ajudar a tirar. Olha, dói um pouquinho a mão, não é tão fácil. Uns saem mais fáceis, outros não, mas é relativamente rápido. Eu demorei assim, pra limpar três escovas, assim, deixar bem limpinho, eu demorei 20 minutos. E aí elas ficam assim, olha, todas as cerdas ali e as escovas limpinhas. Agora com as três escovas, eu vou derreter elas, praticamente derreter. Eu vou amolecer esses cabos de acrílico, né, dentro da água fervendo. Então, olha, com esse pegador de macarrão aí, ou de salada, na realidade isso é de frios, mas enfim. Fica mais fácil pra você mexer e não se queimar e a água tem que tá fervendo mesmo, borbulhando, tá? Quando você tira, ele fica meio derretidinho. Não tem um tempo certo, você tem que ficar tentando ver se ele já amoleceu. Depois, com a ajuda de um pano, numa ponta e com a outra ponta, o pegador, você vai fazendo o formato de um bracelete mesmo e deixa um pouquinho aberto. Porque vai facilitar na hora de você colocar no seu braço, como um bracelete mesmo. Se você fechar ele inteiro, depois você não consegue ter essa mobilidade pra colocar no braço e encaixar. E assim eu fiz com o laranja, depois eu fiz com o verde e com o transparente. Você pode fazer na cor que você quiser, você pode usar uma escova mais antiga ou uma escova nova. E é muito prático, fica muito fofo. Eu adorei e por isso vim dar dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei e por isso vim dar dica pra vocês.